Boa tarde a todos, queria cumprimentar a mesa na pessoa do direto amigo Marcos, que é meu presidente no Conselho de Contribuintes, aqui nós estamos usando o termo em inglês, chair, acho que eu vou passar a chamá-lo de chair lá no Conselho, mas e aqui eu com certeza eu devoto essas gentis palavras, a sua imensa generosidade, que é um dos traços mais característicos da sua personalidade, mas que não é menor que a sua imensa competência, competência essa também que se estende a toda mesa, temos aqui profissionais do mais alto gabarito, profissionais competentíssimos, com experiência na tributação, sobre consumo mais do que vasta, e do que me faz ficar muito honrado em participar desse painel, e eu queria agradecer também a BDF pelo convite, que me traz muita alegria, mas me traz também muita responsabilidade participar de tão ilustre painel. bem, eu já estou acostumado a ficar um pouco na defensiva em participações em congressos e palestras, na posição de advogado público, sempre que eu vou participar eu lembro das minhas aulas na Academia da Força Aérea de estratégia, quando você está em inferioridade numérica de aviões, você tem uma série de estratégias para começar a tentar, então vale a pena, da mesma forma que o pessoal lê assuntos ou para melhorar os negócios, tem algumas coisas também de estratégia de guerra aérea que valem a pena. Mas vamos lá, o tempo é curto. Eu me fui colocado como tema dentro desse vasto mundo que é a substituição tributária, que como bem colocou o doutor Walter, ganhou uma dimensão muito grande, a meu ver, de maneira equivocada. A substituição tributária é nada mais é que uma técnica de arrecadação, nisso nós concordamos em gênero número e grau, que recebeu ao longo do tempo diferentes tratamentos. Nós podemos dizer que já havia uma previsão legislativa original, não vou ficar colocando aqui no artigo 52 da redação primeira do Código Tributário Nacional, já havia uma previsão, e na condição atual já havia, na redação original, tal como está colocado aí no artigo 155, uma previsão de lei complementar, tratado de substituição tributária, isso foi evoluindo para a previsão do artigo 150, parágrafo 7, fruto da emenda 50, da emenda em 93, e essa previsão condicional trouxe, ou menos consolidou, o que eram os elementos caracterizadores da substituição tributária, substituição tributária para frente, porque todos nós sabemos que a substituição tributária, de acordo com a nossa legislação, pode se dar em três formatos, substituição tributária para trás, substituição tributária para frente, ou a substituição tributária concomitante, é que nos interessa, por conta do tema, mais de valor agregado, substituição tributária para frente. Então, esses são os elementos caracterizadores da substituição tributária, de acordo com a previsão condicional, necessidade de que o substituto também seja um contribuinte do ICMS, transferência de responsabilidade pelo pagamento ou satisfação do crédito à pessoa diversa, sempre mediante lei, essência da legalidade em relação à sugestão passiva, a presunção de ocorrência do fato gerador, ou seja, tem que ser a lei, tem que prever que seja um fato gerador, presumivelmente, com capacidade de ocorrer, e a garantia de restituição, preferencial quando a não realização do FG, que já é matéria que já está pacificada e vai ser objeto de análise aqui pelo doutor Tasso. A característica, a característica de substituição tributária para frente, e aí que eu acho que todas as críticas ao aumento do alcance da substituição tributária, eu estou chamando de aumento de alcance aqui, a previsão de que mais e mais mercadorias sejam incluídas na substituição tributária, a grande questão é o impacto que ela tem na cadeia, como vocês podem ver aqui, quando eu coloco a substituição tributária em posições iniciais da cadeia econômica, mais cedo há a percepção do valor do total do tributo em todas essas etapas da cadeia econômica, e como dinheiro e tempo têm uma relação direta que você pode, à medida que você utiliza a variável tempo, você pode aumentar o valor do dinheiro, receber antes vale mais, o dinheiro antes tem um valor maior. Então, isso é um resultado da substituição tributária. E é nisso, com certeza, que os Estados se fiaram a aumentar esmagadoramente o número de itens na substituição tributária. Como bem falou o doutor Marcos, a gênese da substituição tributária partiu de provocações, de colocações dos próprios contribuintes. Agora, com certeza, o aumento indiscriminado tem como principal motivo, justamente, aumentar a arrecadação. Se a substituição tributária ficasse para aqueles mercados onde há uma capilaridade muito grande, na ponta final de consumo, ou onde há grandes níveis de evasão, ou de potencial de evasão, realmente, talvez não tivéssemos tantas discussões de substituição tributária. Eu concordo, plenamente, com isso. Tanto que há projetos de lei complementar buscando uma definição, ao menos uma restrição aos itens, às mercadorias que podem ser colocadas na substituição tributária. Bem, mas, como nós temos hoje, o quadro hoje, prevê que, uma vez que é necessário, na substituição tributária, que haja um recolhimento antes da ocorrência do fato gerador presumido, é preciso que a legislação resolva uma questão simples. Olha, se o fato gerador ainda não ocorreu, ele vai ocorrer um dia com valor que agora, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, vai ter que ser objeto de cotejo com o valor que serviu de base, esse que nós vamos comentar aqui, mas, como é preciso que o substituto tenha, efetue um recolhimento sem saber o que vai acontecer, salvo se ele tiver uma bola de cristal, se tiver também, acho que ele vai preferir apostar na Mega Sena, ou então em outras coisas, mas é preciso que a lei traga essa solução. E a lei, claro, vai ser a lei de cada estado, se os conhecem muito bem, ou então, no caso, convênios ou protocolos. Mas essas possibilidades, tanto das leis estaduais quanto dos convênios, tem que seguir as normas que estão estabelecendo em complementar. E a lei complementar 87 traz aí quatro possibilidades para que haja a estipulação, ou, como eu estou chamando aqui, haja a forma para estimar a base e cálculo do substituído. O que é que procurou a lei com isso? Estabelecer critérios que devem ser seguidos pelos legisladores ordinários, com o objetivo de estipular meios para se alcançar, de maneira mais próxima possível, a realidade do fato serador que ainda irá acontecer. Esse é o objetivo da norma aqui, chegar o mais próximo possível da realidade que vai acontecer. E aí nós podemos estipular que foram quatro meios principais. O artigo 8º, ele fala que a base de cálculo, e aqui eu vou chamar a atenção para a utilização da expressão base de cálculo aqui, que pode trazer uma confusão. Por quê? Aqui é a base de cálculo no sentido da operação aritmética que vai permitir a estimativa, mas não é propriamente o elemento do fato gerador, o sub-elemento dentro do elemento quantitativo, base de cálculo. Porque a base de cálculo do ICMS está lá previsto no artigo 13, a lei complementar. Aqui é simplesmente a forma de se estimar essa base de cálculo, porque não é possível se ter o exato conhecimento. Então, coloca aí as componentes e o que se destaca aqui, é objeto do nosso tema, é a margem de valor agregado, inclusive lucro relativo às operações e prestações subsequentes. Então, haverá a soma dessas parcelas mais a margem de valor agregado. A lei também coloca outras formas. Nós temos aí a possibilidade de utilização de um preço fixado por algum público competente, então substitui-se qualquer cálculo de uso do preço fixado. Nós temos também o preço sugerido pelo fabricante ou importador, também substitui. E o parágrafo 4º traz quais são os elementos essenciais para que a lei trate do mecanismo necessário à apuração dessa margem de valor agregado. Então, eu gostaria de destacar aqui, vai ser necessário a utilização dos preços usualmente praticados, os preços usualmente praticados naquele mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou, como já foi entendido aqui, por entidades representativas dos repetitivos setores. A lei também prevê, a quarta possibilidade, que, em substituição a essa utilização da MVA, nós podemos ter a utilização do chamado, o que costuma se chamar de preço menor de ponderado final, que é, utilizando os mesmos meios, se chegar a um preço final, que se substitui. Ao invés de utilizar o mais valor agregado, que vai sobre o preço praticado pelo substituto, se substitui, já se chega ao preço final, já se estipula o preço final do substituído, é o que acontece, por exemplo, nos combustíveis. Bem, agora a gente tem que fazer o cotejo disso com o princípio da anterioridade. Eu não vou me alongar muito, mas o princípio da anterioridade, eu estou tratando de forma genérica, ele tem três previsões na nossa Constituição. Ele prevê que é necessário que a lei que instituiu ou aumentou o tributo seja publicado no mesmo exercício financeiro, e agora, pós-emenda 42, que seja publicado 90 dias antes do início da eficácia da lei. E nós temos também a previsão específica para as contribuições, mas vou deixar isso de lado, não é a nossa matéria. Agora, qual é a razão de ser do princípio da anterioridade? Isso que é o mais importante. Qual é a razão de ser do princípio da anterioridade? Ela é nada mais que uma concretização do princípio da segurança jurídica na esfera tributária. E eu, dentre os três elementos da segurança jurídica, a cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade, o princípio da anterioridade atua nesses dois últimos. Ou seja, a confiabilidade, que é a estabilidade e segurança que tem que ter o contribuinte em relação à permanência do conteúdo do ordenamento, e a calculabilidade, que é a previsibilidade. O alcance do princípio, ele tem ainda aí uma discussão, mas ele tem como primeiro ponto a postergação da eficácia das leis que instituem ou majoram os tributos. Esse é o primeiro ponto. Ele vai deixar essa eficácia para o exercício seguinte e, com ou sem, dependendo se estamos tratando de uma exceção ou não, a necessidade dos 90 dias. E também, ele volta e volta a garantir ao contribuinte a previsibilidade do que novas imposições tributárias ou seu aumento, possibilitando que ele realize o planejamento de suas atividades. Acho que a grande questão aqui é o quanto isso representa em termos de planejamento, a possibilidade de planejar já sabendo o quanto que isso vai custar. Mas, acelerando um pouco, se nós formos ver a jurisprudência do Supremo, nós encontramos uma adoção de uma concepção não tão ampla. Na doutrina, nós encontramos posições dando uma amplitude bastante relevante ao princípio da anterioridade. Claro, não ficando só nessa questão de instituição e majoração, mas também prevendo tudo o que pode trazer algum tipo de impacto nas atividades do contribuinte. Mas é certo que o STF, ele tem um posicionamento, demonstrou isso em alguns julgados, trazendo uma concepção um pouco mais restritiva. E eu destaco aqui dois julgados que não são relativos à MVA. Um, é ligado à ICMS, que foi a prorrogação da alíquota de 18% em São Paulo, a prorrogação do aumento de alíquota, a lei que aumentou a alíquota, ela tinha uma temporalidade, tinha prazo para terminar. E, no último ano, foi prorrogado esse prazo. E o STF entendeu que, nesses casos, não há que se falar em respeito à anterioridade, porque isso não feriria a previsibilidade. Eu acho que, realmente, dentro de uma concepção mais ampla, o contribuinte já tinha ali, já tinha a previsão de que haveria uma diminuição da carga, no ano seguinte, e ele já contava com isso para os seus negócios. Então, foi uma concepção mais restritiva. E também, a DI 440-16, tudo bem, é um julgamento só da medida cautelar, mas que falava de supressão do desconto financeiro do IPVA, no Paraná, e o STF entendeu que a supressão do desconto financeiro, embora resultasse um valor a maior a ser pago, não se enquadrava na previsão do princípio da anterioridade. Bem, a questão que a gente coloca é o seguinte, a grande questão aqui, a alteração da MVA pode ser entendida como majoração de tributo? Eu continuo falando, né? Qual é o objetivo? Ela pode ser a majoração de tributo? Bem, ela não representa uma mudança nas normas legais atinente à base de cálculo do ICMS. Se for falar, né, volto a insistir, lá na Lei Complementar de 37, temos lá os artigos 13, tratando a base de cálculo, você não altera isso, não se altera a lei. O que há é uma alteração daquela estimativa. Buscando o quê? Uma adequação à realidade. Mas, sem sombra de dúvida, representa um desembolso maior do contribuinte substituto, que repassará esse ônibus ao contribuinte substituído. Então, diante disso, a jurisprudência está dividida. No STF, nós vemos decisões díspares, completamente diferentes. Eu destaco aqui duas decisões. A primeira, da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que coloca, né, diretamente, se há qualquer aumento indireto do ICMS por meio de inovação contra a mercadoria no Regimento de Instrução Tributária, estamos aí, diante da necessidade de aplicação do princípio da anterioridade. É uma decisão do ministro Barroso, diametralmente oposta, no sentido de que regime de aprovação de instrução tributária não está alcançado no âmbito da proteção da tutela da nossa surpresa. Essa divisão se reflete aqui no TJ do Rio de Janeiro, duas decisões de representação de constitucionalidade, diametralmente opostas, embora no voto, nenhuma delas o desembargador relator ainda tentou dizer que havia uma diferença crucial, mas, modestamente, acho que não. E, por fim, também se vê isso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não vou poupar os senhores da leitura, mas essa divisão se manifesta em vários tribunais de justiça e nos nossos tribunais superiores. Está certo? Bem, ponderações para aí terminar. o entendimento de que a MVA deve respeitar a presencialidade não abrangeria também outras formas de estimativa, como preço sugerido ou preço médio ponderado final, alteração do preço médio ponderado final que sai também por uma norma, decreto, normalmente, ou resolução, o que vale. Não teria que respeitar também, já que representa o aumento? E, mais, se você considerar dentro da previsão condicional do princípio da anterioridade, que usa os mesmos conceitos do princípio da legalidade, não haveria também violação desse princípio? E como seria conjugar a anterioridade com mercados com grande variação de preços, como combustíveis? Que você tem uma variação de preços a todo momento, porque basta o dólar dar uma variada grande, a Petrobras tem que fazer a sua variação para manter, por mais que existam mecanismos de estabilização, e isso vai trazer reflexo na bomba direto. Não teria que ter também? E como é que você vai conjugar isso? Vai ficar um ano, às vezes, mais de um ano esperando para aumentar? Porém, eu coloco aqui, apesar dessas ponderações, naturalmente, no sentido de não adoção da anterioridade, eu coloco, ainda que se considere anterioridade, não se considera anterioridade, a adoção da MVA não demanda um prazo de adaptação? Por quê? se por um lado eu entendo que não precisa, que não se não é caso de anterioridade, por outro, há de se respeitar que há necessidade de uma adaptação, sem dúvida, o contribuinte precisa de um passo de adaptação, nem que seja para adaptar o seu sistema de informática, por mais rápido que isso seja. Então, aí eu faço algumas propostas, proposta de solução. Uma proposta de solução foi a doutora aqui no Rio de Janeiro, que é a lei 6276. Por quê? Ela traz uma forma de participação, doutor Walter, isso aqui é interessante, participação do mercado na elaboração da MVA, podendo trazer, está na nossa lei, é pressuposto para que saiam as novas resoluções, que só não sairão se a Assembleia não realizar esse trabalho. E, no mínimo, aqui nós temos pelo menos uns 40 dias entre a apresentação por parte da Secretaria de Fazenda e a possibilidade de ele editar a resolução. Esse é um ponto. E o último ponto, para terminar, eu coloco uma aplicação analógica feita pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que aplicou, analogicamente, o princípio da antetorialidade nonagesimal, da linha C, no inciso 3, 150, na falta de uma outra regra para tratar dessa questão por conta de entender que, nesse caso de aumento e vigência imediata, aplicação imediata, há uma violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Bem, gente, eu agradeço muitíssimo, agradeço a mesa, perdão pelo espaço aqui roubado e agradeço muito a paciência dos senhores. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos